Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vídeo de hoje, recebidos do mês de julho, vou compartilhar com vocês, tá bom? Gente, o que vocês gostam, abrindo tudo na hora. Então, ó, já deixa aí bastante like, já se inscreve e vem comigo! Ó, a primeira caixinha, vou abrir aqui. Gente, é da Solange Arjona, a Solange é maravilhosa, ela faz arranjos pra você colocar na mesa, decorar sua casa. Deixa eu tirar aqui com cuidado, peraí. Nossa, que lindo! Olha só que coisa mais linda! A Solange, gente, tem um trabalho incrível. Ela monta arranjos, como eu falei, pra você decorar sua casa. Entra lá no Instagram dela, porque tem um mais lindo que o outro. Esse daqui eu vou colocar na mesa da sala de jantar, vai ficar lindo. Não vejo a hora de decorar, gente, com vocês. Então, muito lindo! Um vaso de orquídea, ó, branca, vai super combinar, né? Olha, gente, o vaso bem cheio, assim, de flores, de plantinhas, ó. Tem uma ramagem verde aqui atrás, a coisa mais linda, tamanho ideal. E ela faz de acordo com o tamanho da sua mesa, ela monta tudo certinho. Você escolhe as flores, tá bom, gente? E o vaso, tô apaixonada. Olha só que lindo que é o vaso, muito lindo. Tá? Aí tem o cartãozinho dela aqui. Então, gente, ó, obrigado por sua escolha. Desejo que o arranjo encante, desperte bons sentimentos e traga muita alegria. Decore e eternize momentos com o arranjo feito especialmente pra você. Com carinho, Solange Arjona. Arte em flores e decoração. Vou deixar aqui na descrição, tá bom, gente? Gente, o Instagram deles, o WhatsApp também. Se você não tem Instagram, quer contatar pelo WhatsApp. Aproveita que eles estão com 10% de desconto na primeira compra, tá? O site tá de cara nova. Então, tem vários arranjos lindos. Super diferente pra você tá decorando a sua casa. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? E bora pro próximo recebido. Gente, ó, próxima caixinha aqui da Mondial. Vou abrir aqui. Gente, é o aspirador robô Fast Clean Advanced da Mondial. Esse aspirador é muito bom. Ele acompanha controle remoto. Ele tem limpeza inteligente, vai, respira, limpa e com apenas um toque e tem autonomia de 90 minutos. E ele vai sozinho pra base carregadora. Deixa eu ver aqui o que usa pra vocês. Ó, gente. Então, ele é assim, tá? Tá vendo? Aí, aqui tem um botão de ligar e desligar. Aqui atrás, ó, é bem legal. Tem essas vassourinhas, ó. Essas vassourinhas são ótimas. Porque conforme você vai ligando, quando você liga ele, elas que levam a sujeira toda aqui pra esse bocalzinho aqui, ó. Tá vendo? E limpa super bem. É muito bom você ter aspirador robô na sua casa. Porque enquanto o aspirador tá trabalhando, dá pra você lavar a louça, dá pra você ficar no sofá assistindo novela. Editando os vídeos, no meu caso. Então, é muito bom. Eu gosto muito porque facilita muito a minha vida de dona de casa. Aí, ele vem com o carregador. Ó, tá vendo? O controle, que ele é de controle remoto. Você aperta pra iniciar, pausar, pra ele rodar, entendeu? Tem também um pincelzinho pra fazer a limpeza nele. Esse pincelzinho é muito bom. Dá pra você fazer a limpeza bem dentro do bocal, gente. Tira todas as sujeiras. Aqui vem essa partezinha que é tipo um mop, né? Um paninho de microfibra. Que você coloca algum produto de limpeza. E aí, o chão fica bem limpinho. Você encaixa aqui atrás, ó. Você encaixa aqui, ó. Bem certinho. E aqui, a base carregadora. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? O Instagram da Mundo. Eu gosto muito dessa marca. Tem o ventilador deles. Tem outros produtos também que eu gosto muito. E lembrando pra vocês, gente, que os produtos da Mundo, você encontra aí nas lojas, né? Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahia, tá bom? Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição. Próxima caixinha é da Koala. Difusou de aromas. Deixa eu abrir aqui. Veio nessa sacolinha aqui. Olha que gracinha. E a Koala é desde 1989. O cheirinho de ontem, hoje e sempre. Eu gosto muito dos produtos da Koala. Uso muito a essência deles pra fazer limpeza aqui de casa. A minha favorita é de erva doce. Nossa, tem um cheirinho incrível. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi. Peraí, deixa eu tirar tudo. Ó, gente, tem um difusor de varetas. Você faz parte dessa evolução. O que era bom ficou quatro vezes melhor. Ó, que lindo. Pra colocar no banheiro. Cheirinho de lavanda. Olha que legal. Aí tem também o... Ai, muito cheiroso. Esse daqui eu gosto muito também. Que é o desinfetante concentrado. Algodão. Ó. E ele fala assim. Ação, bactericida, limpa, perfuma e desinfeta. E rende até 28 litros. Tem até uma receita aqui do desinfetante caseiro que eu ensinei. E eu usei a fragrância de algodão. Gente, o cheiro é maravilhoso. Fica um cheiro muito bom pela casa. Vou deixar na descrição pra quem quiser conferir. E tem odorizante alto spray. Aroma tutti-frutti. Ah, pra colocar no carro. Olha que bacana, gente. Espirrar no carro. Cheiro de tutti-frutti. Trutti-frutti. Nossa, aqui não sai. Nossa, é mesmo. Cheiro gostoso de chiclete. Da hora. Então eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Ah, tem uma carta. Peraí, peraí, peraí. Olá, tudo bem? Gostaríamos de agradecer a você que vem nos acompanhando por todo o apoio e carinho em 32 anos de história. Estamos passando por diversas mudanças. O que era bom agora está quatro vezes melhor. Como você já deve ter visto o nosso perfil agora... Arroba Oficial Coala. Essa página que todos conhecem se tornará um portal oficial do Grupo Coala do Brasil. Dando notícias sobre nossa marca e nossos produtos. Estamos preparando novidades. Olha, gente, que legal. Nossa marca Coala Essências. Com mais de 32 anos de tradição, agora tem um perfil dedicado a ela. Arroba Coala Essências. O segmento Arroba Coala Alto também já é realidade. Logo mais estaremos trabalhando também com as linhas Pet Coala e Coala Beauty. Olha que legal, gente. Assim é a empresa que desde sempre vem cuidando do seu lar e do seu conforto. Agora vai cuidar também do seu carro, do seu pet e, claro, de você. Vamos ficar muito feliz de ver você compartilhando nas suas redes sociais sobre essas novidades. Informando o seu público sobre as nossas mudanças que são para o melhor. Ai, gente, que legal. Ah, já sabe aquela... E se enrolar aquela perguntão de quantos produtos Coala? É só falar www.lojacoala.com.br E também nas maiores redes de supermercado do Brasil. Vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom, gente? Gosto muito dos produtos da Coala. Nossa, desde quando eu casei eu uso. Fica muito cheiroso. O próximo, gente, é da Porta Tempero JH. Já compartilhei com vocês, né, no último vídeo, o lançamento do Porta Tempero, promoção no Dia dos Pais. Mostrei, se você ainda não viu. É só correr para o vídeo anterior, tá bom, gente? Na compra do Porta Tempero, você ganha o triturador manual e agora está aquela promoção do Porta Tempero lindo, preto laqueado. E esse daqui, gente, deixa eu abrir e deixar tudo certinho para mostrar para vocês. Espera aí. Ó, gente, é um kit churrasco, tá? De MDF. Esse presente aqui é para o Pereirão. Ó, gente, que lindo. Então, aqui tem todas as partes do boi, filé mignon contra filé. Ó, aí tem dois potinhos, tá vendo? De vinho para uma gracinha. Ó, para colocar sal grosso, temperinho para churrasco, para deixar na área gourmet. Ele vai ficar super feliz, gente, para a casa nova, né, dele, da minha mãe e do meu pai. Muito lindo. Aproveita, então, tá? Tem cupom de desconto especial. Tem outro negocinho aqui também. Ah, esse aqui é o porta-chaves de coco, que é muito lindo. Eu tenho um, deixo na minha cozinha. Vai ficar lindo na casa dos meus pais. Olha, gente, que lindo o porta-chaves, ó, de coco. Você pode colocar pano de prato também, tá? Não precisa ser exatamente chaves. E eles estão com preço muito bom no site. E com o meu cupom dá desconto melhor ainda, gente. Então, aproveita. Dá tempo ainda de você fazer seu pedido para presentear o seu pai. Ou se você quiser comprar também para decorar a sua casa. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Os contatos da Porta Tempero JH. E aproveita também e conhece eles no YouTube, gente. Agora a família JH estão fazendo vídeos bem legal com várias receitas. Eu vou deixar aqui na descrição. O próximo é essa caixa aqui, ó, enorme, da Unijet. Eu vou abrir aqui para mostrar tudo para vocês. Eita, coisa linda. Ó, gente, tem vários vasos aqui para plantas. Esse daqui é o vaso funcional decor, tamanho 35. E ele é legal que ele tem o sistema anti-dengue. Então, a gente fica livre do mosquito. Já vem com furos e já vem com prato. Ah, o prato já está aqui embaixo. Olha que legal. Espera aí, espera aí, espera aí. Calma que vai sair, espera aí. Olha só, então já vem com os furos e já vem com o prato. E o tamanho maravilhoso para decorar a minha casa com várias plantas. Quem me acompanha sabe, né, gente? Que eu gosto muito de plantas. E agora, nessa casa, as plantinhas parecem que elas estão gostando mais, gente. Lá na outra casa, eu acho que era muito calor. E planta dentro de casa, algumas só que dava certo. Aqui, elas estão amando. Então, eu estou muito feliz. Então, eu já vou plantar uma planta bem bonita nesse vaso. Então, tem um em todos, né, ó. Tem um, dois, três, quatro. Ó, que da hora. E eu amei a cor, que vai combinar com a decoração da sala. Aqui na minha casa, a minha casa no meio das caixas, bagunçando. É bege, né, a decoração. Então, vai combinar. Os vasos são bege também. Mas tem de outras cores lá no site. Tem preto, tem vermelho, tá bom, gente? Gente, bacia, ó, de 17 litros pra deixar a roupa de molho, deixar os panos de prata, a roupa pra aclarar. Ó, gente, que linda, verde pra deixar na lavanderia, tá? Ela tem 17 litros, falei pra vocês, né? Então, tem uma, duas, três, ó, quatro. E essa daqui eu vou dar pra minha mãe, ó, mãe. Essa aqui é sua, pra você colocar na sua lavanderia nova. Opa, Deus abençoe, amei. E um vaso também pra você colocar na sua casa nova. Vou pôr minha plantinha, minhas amilcucas. Não fica lindo. Ó, tem oito jardineiras. Quatro preta e quatro bege. Tá vendo? Ah, eu gosto muito de jardineiras, sabe pra quê, gente? Pra plantar as minhas calandiva, calanchói. Sabe? Fica lindo pra deixar em frente, assim, a janela. Então, eu acho que eu vou colocar tudo pertinho, assim, ó. Ou tudo bege. Vou colocar uma do lado da outra, assim, ó. Vou comprar mais plantas no mercado. Vai ficar bem bonito. Porque eu tirei as da janela e coloquei lá no pneu. Porque acabou o coentro e aquela terra tá muito boa, gente. As plantas tão amando. Na onze horas tá linda. Aí eu coloquei algumas calandivas lá. Mas eu vou comprar mais e vou colocar nesses vasinhos aqui. Comenta aqui se você souber qual planta que tem a flor linda. E que dá flor o ano inteiro. Mas a plantinha tem que gostar de sol, tá? Porque ali onde eu vou deixar, no quintal tem bastante sol. Então, se você souber, comenta aqui, tá? Que aí eu vou plantar nas jardineiras. É o vaso funcional Decor. Ele também tem o sistema anti-dengue, tá? E já vem com furo e já vem com prato, gente. Olha que maravilha. Eu não vou me preocupar mais em ficar comprando pratinho separado. Porque às vezes eu comprava os vasos e aí comprava um pratinho separado. É que já vem. Então, pra você, que sua casa também vai ter bastante sol. E eu sei que você vai colocar bastante tipo... Eu amo planta. Deus abençoe. Pode ficar mais bem nesse vídeo hoje. Vai embora com saco cheiro. Tem uma cartinha aqui, ó. Oi, Sabrina. Que bom ter você conosco. Como sabemos que você adora um ambiente muito organizado, separamos alguns produtinhos que vão te ajudar muito. Espero que goste. Além disso, separamos o cupom de desconto pra você compartilhar com as suas amigas. Tá bom? É o Sabrina15. Vou deixar aqui na descrição, tá, gente? Eu gosto muito dessa loja. Tem muita coisa legal. Você organizar a sua casa. Tem organizadores. Cestas multiuso, gente. Vasos. Bacias. Agora, vasos de planta. Eu vou deixar aqui na descrição o site, o Instagram da Unijet. Pra você ir lá conferir. E o melhor de tudo, eles têm um preço muito bom. Muito bom mesmo. Gente, tem mais uma caixinha aqui. É da Márcia Oliveira. Deixa eu abrir aqui. Olha só que lindo. A Márcia, ela arrasa. Ela tem canal no YouTube também. Ela compartilha o dia a dia dela. E ela e o esposo dela fazem essas coisas assim, gente. De artesanato e madeira. Então, esse daqui, eu vou mostrar pra vocês. É pra colocar em cima da cama. Em cima da cama, na parede, tá, gente? Ó, em cima da cabeceira. Pronto. Falei certo agora. Para todo. Aí, aqui no final, ó. Sempre. Tá vendo? Aí fica assim. É que eu não consigo. Pera aí. Fica mais ou menos assim, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. Depois, quando eu for decorar o quarto, vai precisar redecorar o quarto, né? Que aconteceu aquele imprevisto lá da umidade. E aí já chegou o azulejo. Meu pai vai colocar o azulejo na parede também. Logo, logo eu compartilho com vocês. Aí, no finalzinho, ó. Dá pra colocar a coração no começo também, ó. Fica lindo. Ah, vai ficar um charme. Aí, tem essa escadinha aqui, ó. Que dá pra colocar pano de prato, assim, na frente do fogão. Fica lindo. Eu vou colocar toalha de rosto. Vou decorar o meu banheiro. A nossa suíte. E aí, eu vou colocar toalha de rosto assim penduradinha. Deixar no cantinho certinho aqui. Tem até o cantinho, assim, da pia. Vai ficar muito lindo, gente. Aí, tem um fé. Ah, eu vou colocar na minha estante. Ó. Na minha estante já tem amor. Agora vai ter o fé. Isso daqui é muito lindo. E tá super em alta. Ó, gente. É o cubo de calendário. Tá vendo, ó. Seis de agosto. Aí, você vai mudando, ó. Ó. Sete. Tá vendo? Aí, aqui dá pra mudar também. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, agostos. Ó, junho, julho. Tá vendo? Tem os meses. E aqui, os dias. Muito lindo. Eu tô em dúvida agora. Essa deixa na cozinha, essa deixa na sala, essa deixa no quarto. Porque é muito lindo isso, gente. É tudo em madeira. O acabamento muito bom. Eles são muito caprichosos. Tá? Ó. É o cubinho mesmo. Aí, tem uma cartinha da Márcia aqui. Deixa eu ler. Oi, bonita. É, estou te enviando com muito carinho. Espero poder embelezar ainda mais a sua casinha. Da Sabrina. As suas bonitas. Tem 10% de desconto em todo o site. É só usar o cupom CASINHADASABRINA. Observação. Tudo junto, letra maiúscula, tá? Vou deixar aqui na descrição e passando na tela. Bom, bonita. Um super beijo. Espero que goste de tudo. Márcia Oliveira. Então, vou deixar aqui o Instagram da Márcia. A Instagram pessoal dela. O Instagram da loja dela também. E o site, tá? E outra coisa também. A Márcia, ela vende porta-pão. Então, tem muita gente que fala. Brina, eu queria tanto um porta-pão. É muito lindo, gente. O porta-pão da Márcia. Minha mãe tem um. Não é, mãe? Muito lindo. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Super resistente. Então, se você quiser comprar o porta-pão, tá? Eu vou deixar tudo aqui na descrição. E o canal dela também. Ó, tem mais um pacotinho aqui. Remetente Elayne Oliveira. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Deixa eu abrir aqui. Ai, que lindo. É o livro? Rei dos Reis. Ai, que lindo. Bíblia Sagrada. Gente, tem uma cartinha aqui, ó. Oi, Sabrina. Tudo bem? Acompanho o seu canal e Instagram. E amo a vida de vocês em Cristo. Jesus, o nosso Deus. Tem uma loja virtual de Bíblias. Estou enviando pra você dois exemplares pra você. E a Bíblia Leão, letra gigante. Todas duas na melhor versão. Para fazer seu devocional. E entender a Bíblia de capa a capa. Espero que goste. Nosso contato, loja virtuosa. Gente, amei. Deus abençoe, viu, Elayne? Ó, vou deixar aqui o arroba lojavirtuosa21, Whatsapp. Ai, que lindo. Bíblia Sagrada. Ó, letra gigante. É legal, né? Pra quem não enxerga muito. Olha, deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Que linda a preta. Olha, gente. Eu sou o princípio e o fim aqui atrás. E na frente tem sido o rei dos reis. E aqui, Bíblia Sagrada. Nossa, muito linda. Ó, olha aqui atrás. Deixa eu ver as páginas. Ai, que linda. Ó, letra gigante mesmo. Que da hora. Ó. Que top. Amei o presente. Uma pra mim, uma pro Eder. Gente, de ótima qualidade, hein? Muito linda. Muito linda mesmo. E, vou falar uma coisa pra vocês. A Elayne tem canal no YouTube também, tá bom? Então, vou deixar o Instagram da lojinha dela aqui. E o Whatsapp dela também. E o link do canal pra vocês irem lá conhecer. Nossa, muito linda. Sabe o que fica lindo também? Deixar assim, ó. Na cabeceira da cama. Assim, do lado. Na mesinha de... Na mesinha de cabeceira. Né, gente? Na cabeceira. Na mesinha de cabeceira. Fica linda. E às vezes você deixa aberto assim, ó. Olha que linda aqui do lado. Ela tem várias flores, ó. Mais uma caixinha Ambiencer. Essa tá cheirosa, hein? Acho que é coisa de perfume. Peraí. Essa tesoura tá cega. Olha só que coisa mais linda. É cheia de graça. Gente, ó. Esse daqui é o difusor de varetas. Chá branco. 250 ml. Vai ficar lindo no banheiro. Hum, sabe onde vai ficar bonito? No banheiro branco e preto, né mãe? Com certeza. Vai ficar lindo. É, porque olha. É branco, né? A pia preta vai dar destaque. E aqui, ó. O sabonete líquido. Chá branco. Olha, gente. Que coisa linda. Nossa, muito lindo. E aqui, as varetas. Olha que diferente. Vareta branca. Nossa, vai ficar muito bonito. E bem cheiroso o banheiro. Tem uma carta aqui. Querida Sabrina. Somos fãs do seu trabalho, sua casa, seus pets e todo o seu capricho em tudo que faz. Por isso, escolhemos você com muito carinho para experimentar os nossos produtos. A ambiência foi idealizada e motivada pelo amor por produtos artesanais e propriedades essenciais. Assim surgiu a produção de itens aromáticos. Com a intenção de harmonizar lares por meio de uma decoração clássica e aromas terapêuticos. Mesmo, gente, o cheirinho dá uma paz. O chá branco é um aroma suave, levemente adocicado, que é capaz de deixar qualquer ambiente perfumado por dias. O cheiro é perfeito para quem deseja elegância. Que legal, gente. Tem cupom de desconto, ó. 10%, cupom Sabrina10, tá? Se vocês quiserem. Gente, que lindo. Amei. Nossa, vou decorar o banheiro já. Então, vou deixar aqui na descrição, tá bom? O Instagram da ambiência, se você gosta também desses produtos para decorar a sua casa, tá, gente? Vai estar tudo aqui na descrição. Olha só, que lindeza a pedrinha. Ó. Gente, duas caixinhas aqui, ó. Balacobaco. Eu acredito que seja a caixinha de agosto, né? Que a gente já está em agosto. E a caixinha que foi de julho, né? Eu estou gravando tudo em agosto. Deixa eu abrir aqui. Na primeira caixinha tem a água perfumada para tecidos, exclusivo, tá, gente? Para assinante. Agora, a Balacobaco está com um clube de assinatura. Você assina e recebe todo mês. Essa daqui tem o cheirinho doll. Hum, que diferente. Aí tem o espreiro, o matecedor para carro, o algodão. Aqui para espreirar no carro, fica cheiroso carro. E essa daqui, spray para ambientes, pimenta rosa. Ah, essa pimenta rosa é muito cheirosa. E aqui eu achei super legal, gente. Diferente, envelope aromático. Esse envelope você pode colocar em pequenos ambientes, como gavetas, armário, carro, bolsa, mochila e até no banheiro. Além de aromatizar, ajuda a controlar a umidade do ambiente. Que legal, né, gente? Olha, é só tirar dessa embalagem aqui transparente, que eu já tirei, ó. E colocar no local. E aqui, ó, os gatilhos para espirrar. Na segunda caixinha tem sabonete líquido para mãos, requinte, 510 ml. Olha só, gente, novidades. Esse daqui é bem grandão. Nossa, o sabonete da Balacobaco é tudo de bom. Você vem às vezes ir para lavar a mão. Fica com cheiro chique. Ó, calma aí que eu misturei tudo. Esse aqui no meu colo. Tem o spray para ambientes marine. Água perfumadas para tecidos lavanda especial. Olha só. E o spray aromatizador chá verde. Tá? Aí tem uma cartinha aqui. Bina! Lançamos o box por assinatura. Você recebeu o box influência do mês de julho, que contém entes exclusivos para assinantes. Primeiro que a nossa caixinha está um luxo só, né? Colocamos nessa lindeza. Água perfumada para tecidos, aroma lavanda especial. E é exclusivo, tá, gente? Para assinante, sabonete líquido e spray aromatizador. O box influência sempre terá algum aroma exclusivo. De assinante. E a caixinha sempre... Vem sempre surpresa. Pode deixar aqui. Vamos caprichar em cada envio. Outra vantagem de ser assinante é que o site dará 15% off nos produtos. E terá acesso a itens exclusivos. Esperamos que é a minha novidade. Bala Kubaco sim. Gente, muito bons produtos da Bala Kubaco. Eu gosto muito. Eu gosto muito de deixar a minha casa cheirosa, né? Então aproveita, tá bom? Vou deixar o site aqui, o Instagram da Bala Kubaco para você conhecer. Se quiser fazer assinatura também, todo mês receber uma caixa aí com novidades, né? Com surpresa. Vai estar tudo aqui na descrição. Eu acho que eu já mostrei tudo, né? Da última recebida eu falei que tinha mostrado tudo e eu tinha esquecido de mostrar outras coisas. Mas acho que foi tudo, né mãe? Acho que foi. Se não tiver, não me deu pra essa bagunça aí. Olha a bagunça, gente. Olha. A minha tava ali dentro. Bagunçando um plástico bolha. Aqui também tá uma baguncinha básica. Olha o sofá. Ai, fizeram um plástico bolha. Então, esse foi o vídeo de hoje. Recebidos do mês de julho. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe todas as empresas pelo carinho, pela confiança, tá bom? Se você gostou de algum produto, na descrição do vídeo, sempre deixe o link das empresas, tá bom? O site, Instagram. Não sei se vocês sabem, mas pra quem não sabe, os vídeos de recebidos o pessoal manda na minha caixa postal. Que é uma forma de divulgação, né? Eu recebo pra poder divulgar aqui no YouTube. Divulgo também no Instagram e na minha página, tá bom? Então faz parte do meu trabalho, tá bom, gente? E tem bonitas que mandam também, né? Presentes, mas aí não é pra divulgação, é presente, mimos. Mas todo mês recebo, né? Tem gente que não entende. Fala, nossa, todo mês ela ganha um monte de coisa. O que que ela faz com essas coisas? Então, gente, faz parte do meu trabalho. Faço a divulgação. Depois que passou esse período de divulgação, eu posso fazer o que eu quiser, tá bom? Com recebidos. Às vezes eu ganho muita coisa repetida e eu acabo doando, tá bom? Espero que vocês entendam. Toda vez que eu falo isso, tem bonita que eu falo. Bina, você não precisa se explicar. Mas eu sei, gente, que tem gente nova no canal, tem gente que não entende, tá bom? E aí eu gosto de explicar tudo. Então, um beijo.